Olá, gente, tudo bem? Tudo em ordem? Recentemente eu gravei um vídeo sobre a Fundação Getúlio Vargas e a possibilidade de se repetir questões, repetir questões em concurso público que dão uma certa confusão, inclusive na justiça. Gravei o vídeo, o vídeo está aqui em cima, vou deixar o link, o link não, aqui o card, para você dar uma olhada. E é isso que eu vou tratar porque houve a resposta da Fundação Getúlio Vargas. Legal, eu sou o Daniel, Daniel Pereira Coach, eu trabalho com preparação de alunos para concurso público. É importante que você dê like, comente e inscreve-se no canal para que a gente consiga valorizar o nosso trabalho aqui. Valeu? Seja membro, se você quiser e puder, seja membro, também tem botões aqui embaixo. Vamos lá agora, direto ao ponto, sem nenhuma enrolação. Gente, como eu disse, eu até vou deixar o card aí em cima. Recentemente houve um concurso público feito pela Fundação Getúlio Vargas para a Receita Federal, então um concurso público extremamente sério, feito por uma banca séria, para uma instituição também séria, com cargos seriíssimos. Acontece que alguns candidatos trouxeram à tona uma ideia dizendo que algumas questões haviam sido, tipo, copia e cola, entendeu? E que não eram questões originais. Eu até disse na época, e muita gente me criticou, dizendo que chega uma hora que você não tem como inventar questões. Vai ter que meio que repetir. Enfim, e aí, a Fundação Getúlio Vargas veio ao público e emitiu uma explicação, um esclarecimento, dizendo o seguinte, eu vou ler aqui e vou deixar o link lá embaixo do esclarecimento, dizendo o seguinte. A Fundação Getúlio Vargas informa que as questões integrantes da prova do certame para auditores fiscais da carreira tributária e aduaneira da Receita Federal do Brasil, aplicada em 19 de março de 2023, relativas à matéria legislação aduaneira, foram elaboradas em conformidade com o conteúdo programático constante no edital de abertura número 1, 2022, publicada em 5 de dezembro de 2022. Até aqui, choveu numa olhada. Vamos lá. Acerca de alegações, é aqui que está o ponto, acerca de alegações feitas em mídias sociais quanto à originalidade de questões utilizadas no certame, a FGV informa que essas, as questões, são de autoria de professor contratado pela FGV, o que também não garante muita coisa. Mas aqui, dizem eles aqui, diz a FGV, eventual semelhança, então, pode ser que tenha semelhança, né, com questões que já foram passadas, mas diz aqui, eventual semelhança se deve à coincidência doutrinária de texto legislativo e de exemplos corriqueiros utilizados por professores que se dedicam à matéria aduaneira, não havendo o que se falar em erro ou em plágio, até porque, inclusive, se trata de questões de autoria do mesmo professor. Uma explicação meio estranha, mas, enfim, é uma explicação, né? O certame encontra-se em fase de análise dos recursos contra o gabarito preliminar e o gabarito definitivo será divulgado em momento oportuno no site oficial, disse a Fundação Getúlio Vargas. Vamos aguardar, porque eu não tenho os dados em mãos ainda, mas acredito que nós temos muito recurso administrativo na FGV sobre este concurso, especificamente sobre as questões, porque, você sabe, às vezes uma questão acaba resolvendo uma prova. E, obviamente, acredito eu, sinceramente, do ponto de vista jurídico, acho que isso vai desaguar na justiça ainda. Vamos aguardar, vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer. Então, trouxe neste vídeo a explicação da Fundação Getúlio Vargas sobre a suposta semelhança de questões e que as questões não eram do concurso tão originais assim. Está aqui, está posta, né? Está posta. Tire as suas próprias conclusões. Vamos aguardar para ver a marcha dos acontecimentos. Valeu! É isto. Tchau, tchau!